Se o Sr. Ministro disser, eu só quero garantir que amanhã não diz que respondeu a outra pessoa qualquer e que também ligou para outra pessoa qualquer, visto que já é a quarta entidade que sabemos que ligou. Esse dia, essa noite foi muito, muito apertada de telefonemas. É que há pouco o Sr. Ministro disse assim, pedi para falar com muita urgência à PSP. Portanto, o Sr. Ministro teve a iniciativa de falar com a PSP. O que eu lhe pergunto é como é que a PSP então, se por iniciativa do Governo, do Ministro, ou de alguém ligado ao Ministro, reporta um caso tão grave como este e a Polícia deixa sair o indivíduo pela porta principal do Ministério com o aparelho lá dentro. Oh, Sr. Ministro, isso não bate certo. Desculpe lá, não bate certo. O Sr. Ministro liga à PSP. Olha, isto é gravíssimo, já liguei toda a gente, até ao Primeiro-Ministro. Vão lá ver que o homem tem um computador confidencial. A polícia fala e diz, olha, tudo bem, pode ir embora. E depois falamos em casa, o homem até disse que foi de bicicleta. Oh, Sr. Ministro, desculpe lá, isto não é uma brincadeira. Explique-nos lá quem é que chamou a PSP e porquê que a PSP deixou o homem sair com tudo e o deixou sair normalmente. Se fosse uma acusação tão grave, acha que isso acontecia? Sr. Deputado, que eu me lembro, não me compete qualificar. Estou apenas a testar um facto. Como deve entender, eu não vou comentar. Deputado, não tenho nada a acrescentar, faça o que já disse sobre essa matéria. Pode mentir ao país quando não está numa comissão de inquérito? Tchau, tchau. Tchau, tchau.